Mata Pau Ferro E agora é o momento do alongamento Hoje, dia 5 de dezembro de 2021 Circuito da Caxaca e da Rapadura Caminho da Paraíba Mais uma vez, nosso agradecimento ao Cicobi Que tem sido nosso parceiro Nas nossas caminhadas, nos nossos roteiros de caminhada Mata Pau Ferro Estamos iniciando nossa caminhada Na Mata Parque Estadual do Pau Ferro Mata Pau Ferro Mata Pau Ferro Agora, Gustavo Eu apresento você a Márcia Que é a degustadora de frutos diferentes Durante todo o circuito da Caxaca e da Rapadura Ela sempre encontra um frutinho diferente e fica comendo Então, aqui na Mata Pau Ferro Pelo amor de Deus Aí tu sai carregando a senhora por ali E aí A Mata Pau Ferro 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 Se inscreva no canal. 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 Estamos encerrando hoje nossa caminhada do Circuito da Cachaça e da Rapadura, Caminho da Paraíba, com a visita ao bambu gigante que tem aqui na Universidade Federal da Cidade de Areia. Muito bonito, né? Vamos lá. 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 Diante de um bambuzal. Maravilhoso. Olha o tamanho do pessoal. E eu vou filmar e eu vou filmar e mostrar como nós somos pequenininhos em relação... A torceira do bambuzal. A torceira do bambuzal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cabeça. Minha. 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 Minha.